Pessoal, seguindo a nossa série de aulas aqui, então, explicando para você como que funciona o calendário econômico, nesse vídeo eu quero ensinar para você como interpretar um dado muito importante do calendário, não só dos Estados Unidos, como também interfere a economia mundial, que é o payroll, são os dados de emprego nos Estados Unidos. Os dados de emprego nos Estados Unidos. Ele acontece na quarta ou na quinta-feira, então, nós teríamos ali a primeira sexta-feira do mês, mas a gente não teria a semana cheia, né? Podemos dizer assim. Então, desde que o mês comece até na terça-feira, aí os dados do payroll, eles serão divulgados na primeira sexta-feira do mês, tá? Para contar aí essa semana cheia. Nesse exemplo aqui, aconteceu isso, então, o payroll, ele seria, na primeira sexta-feira de março, seria no dia 3, mas é março começando na quarta-feira, na semana passada, então, não deu a semana cheia, o payroll sendo divulgado, então, na segunda sexta-feira do mês, mas isso aqui é eventualmente, tá? Isso aqui é mais raro de acontecer, geralmente, na primeira sexta-feira do mês, a gente já tem a divulgação dos dados do payroll. Então, o que a gente precisa fazer para a gente entender essa interpretação aí do mercado de trabalho dos Estados Unidos? Os dados são esses daqui, tá? Relatório de emprego payroll não agrícola, então, agora, em março, por exemplo, a gente vai saber como que foi a folha de pagamentos, como que foi a quantidade do número de pessoas contratadas, contratadas para trabalhar em fevereiro, então, o payroll do mês divulgado, ele sempre traz os dados do mês anterior, e por que não agrícola, né? Por que que a gente chama aqui os empregos, a folha de pagamento dos empregos urbanos, dos empregos da cidade? Porque o setor agrícola nos Estados Unidos, ele é bastante volátil, ele é bastante sazonal, e, geralmente, as companhias, elas contratam o trabalhador por um período de tempo ali só para fazer a colheita, tá? E depois já manda embora. Então, se a gente exclui o setor agrícola, é o que o pessoal chama por lá, por empregos da cidade, né? Então, efetivamente, as pessoas que vão trabalhar nas fábricas, no varejo, no serviço, no turismo, nas instituições do governo, etc., então, esses empregos aqui, analisando essa folha de pagamentos, tirando o setor agrícola, é possível ter um termômetro melhor da economia para ver se o mercado está aquecido e se as empresas, efetivamente, se elas estão contratando mais, tá? Contratando mais aí funcionários para os seus negócios e aí a gente consegue ter uma ideia de crescimento, de aquecimento da economia. Aqui no site da Investing, se você clicar em cima da notícia, ela vai abrir uma outra aba que vai trazer para você o resumo ali daquele dado econômico, acho bastante interessante, facilita bastante para você que está começando na Bolsa, ir lendo esse resumo, vou ver se carrega aqui, ir lendo esse resumo para ver o que significa. Então, olha aqui o que eu falei para você, né? Quando se exclui o setor agrícola, você consegue avaliar 80% da força de trabalho dos Estados Unidos, então, você foge daquela sazonalidade do setor agrícola, tá? Bom, os dados aqui, vamos carregar um pouco a nossa lista aqui. O que significam esses dados, né? Significa o quê? Que no mês nós tivemos 517 mil novas contratações, esse K aqui é milhar, é unidade de milhar, então, 223 mil novos postos de trabalho criados, 263, 261, você consegue ter uma medida, você consegue ter um termômetro, se o mercado aqui, por exemplo, se a gente pegar de os últimos meses aqui, de janeiro de 22 até esse começo de 23, a gente pode ver como os números foram bastante expressivos, até aqui acima de 500 mil, acima de 400 mil, perto de 400 mil, via de regra, tá? Via de regra, o payroll, perto de 200 mil ou mais, indica aquecimento da economia, na média aí do payroll, você ter no mês mais de 200 mil pessoas, novos trabalhadores sendo contratados, isso aqui indica o aquecimento econômico, e abaixo de 200 mil, pode indicar que a economia está arrefecendo um pouco, né? Que a gente pode ter aí um aumento do desemprego, as empresas com menos demanda, então, contratando menos trabalhadores para suprir as suas necessidades, via de regra, a gente pode ter essa ideia aqui de 200, tá? Acima de 200 positivo para a economia, abaixo de 200 negativo para a economia, isso a gente considerando o mercado de trabalho. O que que a gente precisa cruzar o payroll? A gente cruza o payroll, sai no mesmo dia e na mesma hora, a taxa de desemprego. Então, aqui é uma relação inversa. Se a gente tem um payroll elevado, ou seja, que vai mostrar que uma quantidade maior de pessoas foram empregadas, o que que a gente vai ter? Como é taxa de desemprego, geralmente a gente tem um desemprego menor, é uma relação invertida. Então, o payroll mostra o número de pessoas que foram empregadas, se esse número aumenta, significa o quê? Que um maior número de pessoas, quer dizer, que um menor número de pessoas estão desempregadas, mais gente trabalhando, mais gente ganhando dinheiro. Vamos clicar aqui em cima do botão aqui do item taxa de desemprego, vamos esperar carregar a nossa lista aqui. Então, você pode ir cruzando esses dados do número de contratados com a taxa de desemprego. A gente vê aqui nesse exemplo, nós tivemos uma elevação do desemprego, foi ali quando explodiu a pandemia do coronavírus. Então, bastante gente sendo demitida. E na sequência, deixa eu ver se eu consigo tirar esse quadrado aqui. E na sequência, nós tivemos a taxa de desemprego, ela foi caindo. Então, à medida que os dados do payroll, eles vinham elevados, nós tivemos aqui o desemprego caindo. mais gente trabalhando, mais força no mercado de trabalho. Tá certo? E aí, a gente começa a entender, deixa eu pegar aqui a planilha macro, por que o payroll acaba sendo tão importante. Então, se a gente tem aqui a questão do desemprego. Se o desemprego vai caindo, significa que nós temos mais pessoas, uma quantidade maior de pessoas empregadas. essas pessoas, elas ganham salário para trabalhar. Então, se a gente tem um desemprego menor, mais gente trabalhando, mais gente ganhando dinheiro, a gente pode ter o quê? A gente pode ter um aumento da inflação. Porque vai ter mais dinheiro circulando na praça, então, mais gente com dinheiro no bolso, aumenta a demanda por compra de produtos e serviços. Então, a gente pode ter um aumento da inflação. Se a inflação aumenta muito e começa a fugir da meta, por exemplo, nesse momento aqui, a meta de inflação nos Estados Unidos é 2%. Então, o Banco Central americano tem que ir atrás, tem que ir atrás da inflação, aumentando os juros. Então, quando você sobe os juros, fica tudo mais caro na economia, fica mais caro, por exemplo, financiamento de imóveis, compra do carro zero, você adquirir empréstimos para investir no seu negócio, você comprar eletrodomésticos, eletrônicos, renegociar dívidas, enfim, uns juros mais altos, eles tendem a segurar, arrefecer a economia, e aí você começa a trazer a inflação para baixo de novo, começa a equilibrar a lei da oferta e da demanda. Então, quando a gente fala dos dados do payroll, dos dados do desemprego, a gente tem que analisar o mercado de trabalho nos Estados Unidos, porque esse mercado de trabalho, ele vai influenciar, ele pode influenciar diretamente a inflação, e para controlar a inflação, o Banco Central mexe nos juros, que daí mexe com todo o cenário econômico, já que com os juros mais altos, o investidor pode colocar o seu capital na renda fixa, que ele vai ganhar mais dinheiro com menos risco, então, juros altos aí tendem a fazer valorizar a moeda local, então, se a gente fala aqui de juros mais altos nos Estados Unidos, o dólar pode se valorizar, e a bolsa pode cair, já que o investidor coloca na conta, se eu vou ganhar mais dinheiro com menos risco, é isso que eu quero, não preciso passar todos os surtos aí, e todo o calor que pode acontecer na bolsa de valores. Outra informação importante que sai aqui, junto com o payroll, é o salário médio por hora trabalhado, então, isso daqui seria como se fosse a inflação dos salários. Se a gente tem um cenário, vamos abrir aqui essa tabela, deixa eu ver se eu volto aqui com os dados de emprego, em economia, via de regra, se a gente tem um desemprego abaixo de 5%, é o que a gente chama de pleno emprego, ou seja, abaixo de 5% de desemprego, é como se toda a força de trabalho, todas as pessoas que estão aptas para trabalhar, elas tivessem emprego. Esses 5% aqui são pessoas que, eventualmente, estão de licença, ou estão trocando de carreira, estão trocando de área, seria aqui esse intervalo, mas abaixo de 5% a gente teria um pleno emprego. Nesse momento, nos Estados Unidos, com desemprego em 3,4%, o que acontece? Chega a acontecer no absurdo de você ter mais vagas de trabalho disponíveis do que trabalhadores disponíveis para ocupar os cargos. Então, é como se as companhias precisassem de funcionários e não conseguissem achar esses funcionários, não tivesse gente disponível e qualificada para poder atuar nessas vagas. E aí, ocorre... Deixa eu ver se carregou aqui do salário. Ocorre uma briga, ocorre uma inflação no preço dos salários. Nos Estados Unidos, o salário é medido por hora, né? Então, vamos supor que eu tenho uma empresa e eu preciso de uma vaga e eu não consigo achar esse profissional. Eu vou no meu concorrente e falo, ó, você quer trabalhar aqui na minha empresa? Eu pago o dobro do seu salário para você trabalhar aqui para mim. Porque eu estou precisando, eu estou precisando ocupar esse cargo, eu preciso de você, eu preciso desse funcionário para crescer o meu negócio. Não tem ninguém, né? Não chegam aqui a uma quantidade expressiva de currículos para eu poder fazer a seleção. Eu preciso de você e para trazer você para cá eu vou pagar um salário maior. Então, a gente começa a ter, ó, a gente pode notar aqui nos últimos meses como houve um aumento percentual dos salários. Então, numa situação de pleno emprego que o mercado fica escasso de mão de obra, as empresas, elas começam a disputar os funcionários, as pessoas ali para trabalhar para elas, aumentando o salário que vai ser um atrativo. Então, a pessoa põe na conta, né? Bom, para eu ficar aqui nessa empresa eu vou ganhar um salário, mas o concorrente lá me chamou para ganhar 2x. Você cobra a minha proposta? Não, eu não cobro. Então, eu vou seguir para lá porque eu quero crescer na minha carreira, eu quero ter mais dinheiro. E aí, a gente tem o ciclo, novamente, da economia. Você começa a entender que é bastante gente empregada, bastante gente trabalhando e ainda ganhando cada vez salários maiores que pressionam a inflação para cima. Então, não tem jeito, né? O Banco Central precisa mexer nos juros para segurar a inflação dentro da meta para que os preços não fiquem exortantes e assim haja um equilíbrio da economia de oferta e demanda. Tá certo? Então, num primeiro momento, num primeiro momento, pode ser um pouco confuso o payroll, mas é uma notícia bastante volátil. Geralmente, na sexta-feira, que o payroll vai ser divulgado, o mercado, algumas horas antes ali, ele fica bastante parado, esperando esses dados para interpretar e na hora que sai, a gente tem repiques, tem movimentações fortes. Então, você que está começando na bolsa, fome cuidado com a sexta-feira do payroll que a gente tem, movimentações mais abruptas. Mas, a partir do momento que você entende o que é o payroll, o que é a folha de pagamento, como que ela interfere no desemprego, que é essa relação invertida. E como acontece aqui a avaliação do ganho médio por salário, a inflação do salário aqui, você começa a entender esse cenário econômico, você começa a conseguir cruzar, projetar esses dados de emprego na inflação e ter uma ideia sobre a percepção de juros que vai incidir sobre o mercado. Está certo? Então, essa foi a nossa aula sobre o payroll. Espero que você tenha gostado e te ajude a interpretar melhor o cenário dos seus investimentos. Grande abraço! E aí E aí E aí Tchau, tchau.